Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Poça do corpo dourado Bem, vamos lá pessoal Eu vou aproveitar que começamos a falar sobre o Codplug Vou fazer aqui também todo o processo de transferência do firmware do OpenGD77 para o Balfeng 1801 Eu vou refazer isso no meu rádio, ok? Para facilitar aí alguns colegas que estão ainda em dúvida Eu não consigo responder tudo porque estou fazendo um tratamento pela segunda vez Um tratamento oncológico Então não vai dar aí para eu responder todo mundo Mas todas as informações estão disponíveis aí no canal E vocês podem estar acessando e pegando os links aí dos diversos documentos Que estão facilmente disponibilizados aí no vídeo anterior Então vamos em frente agora fazer o processo de transferência do OpenGD77 Vou botar um vídeo para vocês mostrando quais são os botões que vocês terão que apertar Para dar início ao processo de transferência do firmware para o Balfeng 1801 Vou dar uma interrompida agora e colocar o vídeo Complementando mais algumas informações O Nivo Ele não tem código plug Você só instala o aplicativo e pelo aplicativo você acessa aí as salas, as TGs Tá? Então ele não tem gente com cada TG Tá bom? Bem, dando continuidade aqui ao firmware, à instalação do firmware do OpenGD77 Você tem que conectar o cabo, né? Esses dois pontos aqui Do rádio Você vai pressionar aqui os dois botões pequenos Simultaneamente E ligar o rádio Observa Eu posso soltar agora E a luz verde fica acesa direta Então ele já está no modo de programação Então é isso que vocês têm que fazer Para entrar no modo de programação Para instalar o firmware Para instalar o código plug Não precisa fazer isso Tá? É só você conectou aqui Conectou no computador Tá? E está pronto para fazer a transferência do código plug Lembrando que você tem que usar o CPS do OpenGD77 Ok? Vamos lá A instalação do firmware Bem, agora eu estou com o rádio conectado Com os dois botões Pressionados nesse momento Está lá a luzinha verde acesa E ele já na condição de estar recebendo aí O firmware E vamos lá É muito importante que vocês fiquem atentos A conexão do cabo no rádio O cabo no rádio tem que estar muito bem conectado Para não dar mau contato Agora mesmo tive problema de mau contato aqui Então o cabo tem que estar bem encaixado no rádio e no computador Aperto os dois botões Ligo o rádio Escuta esse barulho Que significa que ele está conectado ao computador E agora o que a gente precisa fazer para fazer a transferência do firmware para o rádio Entra em extras Aqui, firmware loader Carregamento do firmware Aí o que eu vou fazer Selecionar meu rádio O Balfend DM1801 Próximo passo Selecionar o firmware 4.3.6 Tem que ser esse Esse é o firmware original do GD77 Lá no site Então está aí Eu guardei numa pasta Dentro do meu iCloud O software do GD77 Tem que ser esse Tem que ser GD77 Underline V4.3.6.sgl Se não for esse Não vai dar certo Ok? Então vamos lá Aí ele diz Esse software é oficial E você pode dar sequência E o download Da próxima etapa Bem, aí você dá ok aqui Tá? Então olha só Primeiro Selecionamos o firmware 4.3.6 Não pode ser o mais novo não Tem que ser esse aqui Tá? Eu coloquei nos links Do vídeo anterior Próximo passo Selecionar O firmware do OpenGD77 Tá? Está aqui OpenDM1801.bin Tem que ser esse aqui Tá? OpenDM1801.bin Olha o que acontece Quando eu mando abrir E já começa E já começa A fazer o processo De transferência Já está carregando Tem que fazer mais nada Tá vendo? Carregando firme Para o DM1801 Só isso Espero que tenha ficado mais claro Agora O processo aí De instalação Do OpenGD77 No DM1801 Concluiu o processo Concluiu o processo Pronto O processo foi concluído Com sucesso Doquei Conclui o processo O que eu tenho que fazer? Desligo o rádio Desliguei Volto a ligar novamente E agora O que eu tenho que fazer? Agora Eu tenho que fazer A transferência Do código Plug Isso eu mostro Mais pra frente Como é que Cria o código Plug E como faz A transferência Do código Plug Tá bom? Então observa Que Nós estamos Com o OpenGD77 CPS Aberto Ele tem Esse visual Aqui aparece Meu prefixo Porque Na configuração Geral Eu já coloquei Você tem que Colocar O seu prefixo E seu rádio ID Tá certo? Depois Nós vamos Iniciar Os contatos Depois Os canais E finalmente As zonas Essa é a sequência Contatos Primeiro Configuração Geral Depois Contatos Depois Canais E depois Zonas Vamos lá Vamos fazer isso Começando pelos Contatos Vou botar Boa Vista Boa Vista 135 135 Boa Vista É Grupo Repete Slot Dois Fechou Ele já vai aparecer Boa Vista O que eu tenho que fazer Tem que ir para os canais O que é legal Eu copiar o último Que foi feito E que você Dá uma olhada Aqui Está tudo certo Aqui A frequência O teu radio ID A potência Que você quer O slot Ele está certinho Então O que é que você pode fazer Você pode pegar Pegar esse cara Aqui Copiar E ir colando No seguinte Porque aí O que acontece Você não precisa Ter que digitar Tudo que Você teria que digitar Colou Se tiver algum Aqui Que você não tenha colado Ele vai aparecer Assim Analógico 127 Entendeu Vai te atrapalhar Porque você teria que Configurar tudo De novo Vou botar aqui Para digitar Digitar a frequência Do hotspot Ou seja Ia dar um pouquinho Mais de trabalho Então é preferível Você copiar E colar Do anterior Porque é lá Ele já sai certinho Tá Vou fazer Apenas mais um Tá Para Para vocês verem Vou colocar São José São José São José São José Santa Catarina 724-040 Mas será que São José Eu coloquei Lá na Na lista De De contatos Eu não coloquei Então qual é o primeiro passo É colocar São José Anexar São José Na lista De contatos Então eu vou botar aqui São José São José 724-040 Então eu vou botar 040 São José Lembrando que não pode colocar o acento Senão vai dar problema 724-040 É um grupo Slot 2 Então agora Depois que eu coloquei O contato Eu posso Criar o canal Ele já estava até aberto Aqui Mas eu vou Vim aqui na sequência Vamos criar aqui Qual é o canal Que eu quero criar São José Foi o último Que eu coloquei São José Então está lá São José Eu só tenho que colocar Aqui o que O nome dele O nome 040 São José Tá bom Feito isso Observa que nós estamos agora Nas zonas Então você tem as diversas zonas Que já foram criadas Teste Por exemplo Eu coloquei Ecoteste Desconect Usuais Eu coloquei Acho que eu uso mais NetBR Mundial Você pode colocar o que você quiser Nordeste Eu peguei o mapa do Brasil Aquele mapa Que tem lá Na No site Dvbrasil Com z .com.br E Coloquei Criei os contatos Criei os canais Fiz tudo aquilo E Coloquei O nordeste Aqui As diversas cidades Norte Fiz a mesma coisa Sudeste Fiz a mesma coisa Sul Fiz a mesma coisa Centro-oeste Fiz a mesma coisa Sempre olhando o mapa Vamos criar uma zona A mais aqui É anexar Tá Olha lá Zona Aí agora Clico aqui Vou definir uma zona Vou chamar de Repetidor Repetidor Ok E essa zona Repetidor Lá embaixo Eu criei Algumas repetidoras São José Que nós fizemos juntos Vou acrescentar Acrescentar aqui Serra Oji Grascaba Campo do Jordão Santos Putoporanga Tá Então essas são As repetidoras Se eu consigo Criar Essa zona É porque já tem os canais Eu já criei os canais Tá Então É isso que eu queria Mostrar pra vocês Vamos continuar agora Proeste E repetidor Aquele que nós criamos agora E fizemos juntos Só isso Basta fazer isso Feito Feito esse Todo esse processo O que você tem que fazer agora? Transferir Essa informação Pro rádio O meu rádio Já está conectado No computador Com o cabo do Balfeng 1801 Tá Numa porta USB E agora Eu venho aqui E clico aqui Transferir Aqui é pra ler Do rádio Se eu quisesse ler E aqui Pra transferir Mas o que é que é bom Você fazer sempre É bom Você sempre Salvar Vamos atingir Fazer o teste No ecoteste Pra vocês verem aqui Ecoteste Experiência 1234 Rádio 1801 Com Open GD77 Testando Bem pessoal É isso que eu queria mostrar Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau